Vamos falar de forró? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de alegria, de diversão? Eita, agora sim, agora eu senti a pressão, porque eu me sinto. O filme acabou, mas a gente ainda fica lá, ainda tem um pouquinho de forró. Deixa a música, gente. Pessoal de casa, pelo amor de Deus, me ajuda aí, por favor. Então, esse final de semana teve a finalização do forró. Seria muita gente só curtindo, aproveitando, se acompanha junto comigo aqui no Balanço Geral Manhã, as principais imagens desses shows que ocorreram durante o final de semana. Uma grande festa, milhares de pessoas que participaram, que curtiram, que aproveitaram, encerrando esse clima junino, este período de alegria, de muito forró, em que a gente nordestino celebra a alegria de uma festa que é tão característica nossa. Tem uma reportagem especial, completa, aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Coloca no ar, por favor. Uma multidão, todo mundo embalado pelo ritmo mais nordestino de todos. O palco está muito maravilhoso, o evento em si está muito perfeito. O tradicional vó seria um sucesso e este ano, com espaço com 24 mil metros quadrados, muito mais pessoas puderam assistir as atrações. Tradição também é a transmissão da festa pela TV Atalá e também pelas redes sociais da emissora. Equipe comprometida para uma grande missão. Todos atentos aos detalhes, luzes, câmeras, estúdio, estrutura completa. A apresentação foi de Fabiano Oliveira. Experiente, confessou que contagiar os telespectadores é sempre uma responsabilidade. A gente tem essa oportunidade que Deus está nos dando através do Sistema Atalá de Comunicação de poder levar todos os lares sergipanos. É a TV digital para todo o estado de Sergipe, levando, alavancando, enaltecendo a cultura sergipana. Então essa é a televisão dos sergipanos, essa é a televisão que nós amamos fazer. Exatamente. Levar aos sergipanos em tempo real o que está acontecendo no estado. A TV Atalá sempre tem essa marca de transmitir os eventos aqui em Sergipe, como o Campeonato Sergipano de Futebol, como já vimos transmitindo há três anos e tem mais transmissões para frente, como também alguns dos festejos juninos, como a festa do caminhoneiro, forró siri, a vaquejara de lagarto. A TV Atalá sempre está cobrindo esses eventos. Tudo isso foi pensado para quem não pôde vir até a Arena City. E entre as atrações, Mano Walter.